Acordei de madrugada Sentindo muita falta dela O vento bate na javela Quer me falar o nome dela Eu saio pra rua chorar Quando entro no primeiro bar Eu tive que beber bastante Pra poder desabafar Depois de um ano ela me ligou falando Que para mim ela nunca mais vai voltar Siga seu caminho Cada um tem seu destino Já casei com outro e vou pôr ela em seu lugar Eu procurei os amigos Pra me poder explicar Mas não encontrei nem luz Pedi pra Deus me ajudar Sei que não sou o primeiro Sofrer demais por alguém Eu sei que a vida é complicada Não é fácil pra ninguém Depois de um ano ela me ligou Falando Que para mim ela nunca mais vai voltar Siga seu caminho Cada um tem seu destino Já casei com outro e vou pôr ela em seu lugar Eu vou pôr ela em seu lugar Eu vou pôr ela em seu lugar Eu vou pôr ela em seu lugar